Meus pimpolhos! Não, não, pera, antes de começar é o seguinte, cara Primeiro, essa notícia é um rumor, mas vem dos próprios criadores do jogo E segundo, sim, é dublando news na sexta-feira também pra gente fechar essa semana só soltando dublando news É igual conquistar um troféuzinho aí na PSM e na Xbox, ué, conquista desbloqueada dublando news semana inteira Clayton, nosso querido e amado Godofredo, pode aparecer no Mortal Kombat 11? Muito com certeza, sim, senhor Até porque os próprios criadores do jogo estão querendo isso e praticamente pedindo de joelho pro Ed Bunda Eu sou o Lucas Almeida e esse é mais um dublando news Então se prepara, arrebenta esse like aí, se inscreve, se não vai ser repetido Vamos nessa! Desde que Mortal Kombat 11 foi anunciado na The Game Awards 2018 com um trailer extremamente sangrento e muito maneiro, por sinal Vem se especular do que tipo de personagens estariam presentes nessa nova gama, nesse novo roster, nesse novo menu, nesse novo alacarte da porradaria Bem como que tipo de lutadores convidados poderiam aparecer também no Mortal Kombat 11 Hoje em dia é bem comum convidados aparecerem uns nos jogos dos outros quando se tange aí jogos de luta, de porrada Porque é muito legal ver gente de um mundo batendo no cara do outro mundo aí e começa um hate aqui entre os jogadores também Porque se o Pedrinho gosta do personagem X do jogo X e o Raimundinho gosta do personagem Y do jogo Y Agora dá pra resolver qual é o melhor na porrada nesses jogos de luta, é a melhor coisa pra quebrar amizade E Mortal Kombat sempre fez isso brilhantemente, desde o lançamento aí de Mortal Kombat 9 Eles vêm trazendo vários personagens convidados que se encaixam perfeitamente nessa sanguinolência que é o Mortal Kombat Já sabemos, por exemplo, que no Mortal Kombat 11 o Shao Kahn vai estar presente como personagem de bônus aí de quem comprar o jogo na pré-venda Mas provavelmente vai dar pra comprar ele depois, que isso aí é tática pra você comprar o jogo antes Não faça isso! Ou faça, não sei se você gosta de... faz aí também, porque você pode gostar, vai que isso aí vai... Ah, eu não sei, vai de você Mas até aí Shao Kahn também é um personagem do próprio universo já do Mortal Kombat Só não sabemos se ele vai também estar inserido na história, até porque no Mortal Kombat 9 ele foi deliciosamente assassinado já Mas não importa, volta do mesmo jeito, porque o negócio é assim no mundo do entretenimento Palmas pro fanservice! Falando em fanservice, é aí que a coisa começa Fica boa se vocês não estão lembrados Nosso querido Clayton já foi participante aí de... Convidado do Mortal Kombat 9 na sua versão exclusiva para a Playstation Nosso querido bom de guerra ficou tão pistola, mas tão pistola que quando não tinha mais Deus pra matar ele começou a matar os negros do Mortal Kombat também E essa aparição foi um grande sucesso no que tange a exclusividade de personagens em uma só plataforma Todo mundo adorou ver o Clayton no universo do Mortal Kombat E o momento agora novamente é mais oportuno do que nunca, já que God of War acabou de ganhar o prêmio de jogo do ano e junto com isso anunciaram o Mortal Kombat 11 E olha só que interessante! Esse foi exatamente o ponto de partida para uma troca de amores entre os desenvolvedores Todo esse reboliço fez com que o Twitter de pessoas importantíssimas que trabalharam nos dois jogos começassem a ferver loucamente Mas não era de xingar muito no Twitter não, era de se amar muito no Twitter, é coisa linda de você ver Tudo começou quando o Ed Boon, simplesmente o criador de Mortal Kombat, foi parabenizar alguns desenvolvedores de God of War pelo prêmio de jogo do ano Veja bem, bota o print na tela que agora o negócio fica interessante E aliás quero agradecer muito ao Bruno do canal Popverse por ter mostrado esse print aqui, cara Se inscreve no canal Popverse que o barato é louco Ed Boon se dirigindo a Bruno Velasquez, que é nada mais nada menos que o diretor de animação do God of War Simplesmente começou dizendo parabéns pelo jogo do ano, arroba Bruno Velasquez E aí Bruno Velasquez, aparentemente grande fã do Ed Boon Já aproveitou a oportunidade pra começar a dar umas lambidas no limão do cara Ele respondeu mais ou menos isso aqui ó Muito obrigado Ed Boon, ter a chance de trabalhar no Mortal Kombat Shaolin Monks Foi um dos picos mais altos da minha carreira Olha só, ele já chegou a trabalhar com o Ed Boon no Mortal Kombat Shaolin Monks, meus galeros Logo depois, Bruno Velasquez acrescenta que também um dos pontos mais legais Foi colaborar em trazer o Kratos para o Mortal Kombat 9 Olha só a farpada positiva e a farpada da alegria E já sugeriu lindamente que a galera da Santa Mônica mal pode esperar por Mortal Kombat 11 E aí ele já abre um parênteses e diz Não provoca o Rafa Grassetti Pra quem não sabe, Rafa Grassetti é o cara que simplesmente criou o design do Kratos no novo God of War E esse cara é brasileira E com esse espírito RueBR, Rafa Grassetti simplesmente pegou a bola que Bruno Velasquez passou e arrebentou ela no gol O designer de Kratos Brasileiríssimo simplesmente respondeu aos dois tweets Marcando os dois caras e dizendo o seguinte Façam acontecer O subtexto já tá todo aí As intenções são claríssimas Apesar de serem sutis E a equipe de God of War estaria animadíssima em trazer o Clayton para Mortal Kombat 11 Agora só falta o Ed Boon aceitar isso aí ou não E ver se tem janela pra isso Não sei nem se já estão planejando isso Porque vontade não falta Até porque a esse ponto o jogo base já estaria praticamente pronto Visto que Mortal Kombat 11 já chega dia 23 de abril Ou seja, há mais ou menos 4 meses desse vídeo E não se sabe como lutadores convidados serão inseridos no jogo Se muito tempo depois do lançamento Que provavelmente pode ser aí pra manter a longevidade do game Ou se algumas coisas já realmente estão prontas E se tem lugar pra encaixar o Clayton nisso tudo Então até o jogo sair e a gente realmente ver como é que tá as paradas Não temos como confirmar nada Apesar dos colaboradores e criadores do jogo já estarem muito interessados em fazer a parada acontecer O jogo tá muito bonito Tem revelação de gameplay chegando aí E em breve dependendo de quando você tá vendo esse vídeo Você já sabe como é que tá a gameplay E você provavelmente já deve estar jogando Olha só, tô falando com gente do futuro Oi, gente do futuro aqui Sou eu do passado falando com vocês Fato é que Clayton se encaixa muito bem no universo de Mortal Kombat E já vimos que isso funciona lá no Mortal Kombat 9 Mas isso também pode ser uma desvantagem Já que Kratos já apareceu em um Mortal Kombat E eles não são muito de repetir lutador convidado não Mas tem uma primeira vez pra tudo, hein Ed Bunsh Bunsh Bum 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 Com esse prêmio de jogo do ano que é pesadérrimo Seria muito interessante ver o novo Clayton inserido em Mortal Kombat 11 Até porque o jogo foi apresentado aí no trailer Alguns elementos que se encaixam perfeitamente com a proposta do personagem Veja bem No trailer nós vimos algumas dicas do que poderia envolver a gameplay E novas mecânicas do jogo E olha só que interessante Em muitos momentos desse trailer Em que o Raiden dá porrada no Scorpion e vice-versa Eles pegam algumas armas pra se esfaquear e se estapear uns com os outros Forte indício de que armas seriam utilizáveis realmente nas gameplays aí de Mortal Kombat 11 Não sabemos se cada personagem vai ter uma arma Igual aconteceu bastante nos games de PS2 Ou se realmente serão itens do cenário pra gente usar Porém Veja bem, voltando ao God of War Clayton nesse novo jogo Ele dá tanto porrada na galera Quando ele ativa o modo da fúria dele Ele ativa a hora do show lá Bem como utiliza o machado do Leviatã E as lâminas do caos pra bater na galera Olha só, é tanto porrada quanto armas Gente, olha a oportunidade Edbull, se você quiser cagar dinheiro com esse jogo Bota o Godofredo No dublando news nós vamos além E agora a gente começa a imaginar Como é que seria também se eles inserissem um Atreus O nosso querido garoto no Godofredo Nem que fosse um golpe extra aí do Kratos Um fatality Se bem que veja bem O Atreus no jogo do Mortal Kombat 11 Seria o personagem mais OP de todos Ele ia matar todo mundo E não ia ser nem de bater nas pessoas, não Os inimigos iam morrer é de desgosto De tanto ouvir esse moleque gritar Nista, nista, nista Atreus Seria interessante também ver por exemplo O Baldur descendo o sarrafo em geral ali Mas aí eu já tô pirando na Potato Enquanto a gente não sabe de nada inocente A aba de comunidade do canal já tá fervendo Com o que as pessoas querem que o Clayton apareça aí no Mortal Kombat 11 Vamos ver algumas impressões Nosso querido Coelhito que é membro prata do canal disse Eu acho que se eles colocarem o Kratos Ele deveria lutar com o Atreus Tipo uma Ferrator Só que Atreus não sobe nas costas do Kratos Será? Vai ver que nem no 9 Só que com barba e talvez o Atreus Sinceramente eu acho que no MK11 Não daria muito certo com ele Afinal ele tem um garoto pra criar E não tem tempo pra brincar de lutinha Verdade, agora Clayton é um pai de família gente Mas pera O Clayton antigo que se tacasse uma pedra nele Ele comia a pedra E você ou o novo que no especial dele grita Boi Tão alto que seu ouvido sangra Vamos ver como vai ser as correntes do Scorpion Versus as lâminas do Kratos Certeza que vão reaproveitar alguma animação do Scorpion nele E se for o caso ele já entra pra categoria Reciclagem do ano para o Honesto Game Awards 2019 Fica a dica Quadrado, quadrado, triângulo Vitória garantida Ele usou o prêmio de melhor jogo do ano Pra fazer isso Realmente um título pesadíssimo desse Seria muito interessante acrescentar o Clayton de novo no Mortal Kombat 11 Já estou me repetindo Vocês estão ligados que a parada ia ser muito louca E até os desenvolvedores estão gostando da ideia Mas e você meu queridão Você tá gostando da ideia? Comenta aí embaixo como você quer ver o Kratos no Mortal Kombat 11 Você quer ver o Kratos no Mortal Kombat 11? Como é que você imagina que ele seria? E se for pra ter um personagem exclusivo da Microsoft também Para os donos de Xbox One Quem você acha que vai ser o convidado? Deixe suas impressões nos comentários Bora discutir Agora uma piadinha pra finalizar Vocês sabem qual é a diferença do Miojo e do Atreus? É que o Atreus nunca está pronto Tá, depois dessa eu acho que vocês vão querer dar um Fatality em mim Mas eu tenho uma ideia melhor da Fatality Logo é nesse like, meu querido Aproveita e se inscreve aí, rapaz Não vai se arrepender E agora é só clicar em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela Agora pra você continuar vendo mais notícias bombásticas Porque essa semana foi muito louca Por enquanto é só conquista desbloqueada Dublando News a semana inteira Muito obrigado por tudo Aqui foi o Lucas Almeida Esse foi o Dublando News No Dublando Coisas Tchau 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 Tchau